E aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Luan Produções trazendo imagens aqui atualizadas da barragem de Mãe d'Água da cidade de Coremas na Paraíba para mostrar para vocês como é que está aqui para iniciar esse vídeo galera, quero trazer para vocês dois versículos da Bíblia para abençoar o seu dia o primeiro versículo, mas como está escrito as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam, Coríntios 2, 9 o segundo versículo, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará Deuteronômio 31, 6 esses foram os dois versículos da Bíblia a gente vemos aí as imagens atualizadas da barragem de Mãe d'Água a gente ainda estamos aí no período de seca a gente vemos aí bastante a vegetação seca e está chegando bem próximo também, bem próximo aí do inverno já estamos em novembro, já chegando aí pertinho do inverno já finalzinho do ano a gente vê aí esse cenário também todo mudando, quando as chuvas começam a cair esse cenário muda essas árvores aí que estão com a aparência de morta voltam à vida fica tudo bem feitinho galera, quem gostou desse vídeo já sabem, dá aquele like compartilha, se inscreve no canal e fique com Deus e até um próximo vídeo a gente se vemos por aqui valeu galera